Hoje nós estamos em Goiânia aqui no Master Hall e o privilégio de receber o prefeito Cláudio Omar Portugal de Acreúna. Vamos fazer um balanço da gestão dele do município de Acreúna e falar também das importantes conquistas para a cidade. Dizer da grande satisfação, amigo, poder recebê-lo aqui na Goiás TV. É uma satisfação a gente também participar da Goiás TV e falar do nosso município de Acreúna, que hoje o município já se encontra bem melhor do que o dia primeiro que a gente encontrou. A gente acertou todas as contas, as certidões hoje estão todas negativas, o calque hoje está tudo ok, tudo tranquilo. Então isso representa bom para o município, porque qualquer emenda, qualquer emenda estadual, emenda federal, que o município vier adquirir, pode vir. Então pode vir, porque as certidões, as contas estão todas pagas. Então isso é muito importante para o município. Prefeito, dentro dessas conquistas, quais as principais obras que o senhor destaca? Eu vejo na saúde, principalmente, porque a saúde, esse ano foi um ano problemático de Covid, a gente deu um apoio total à parte da saúde. A gente investiu 26,9% de média do ano. Teve meses que foi 29%, teve meses que foi 23%, mas na média deu 26,7%. Então a gente investiu, arrumamos as ambulâncias, os veículos da saúde, que estavam todos detonados. Todos os carros hoje estão todos preparados, com seguro, dando todo apoio aos pacientes do município de Acreúna. E também na infraestrutura, a gente veio já reformar a feira, reformar colégios, reformar postos de saúde também, abrir o atendimento para todo o público. Agora, esse final de ano, a gente já está reformando uma praça também, reformando uma pista de caminhada. E tem notícias boas para o começo do ano também, que a gente vai construir um novo SAMU do município. Recebemos a concessão para fazer o corpo bombeiro no município de Acreúna também. Isso tudo com recurso próprio. Então a gente, além de pagar as contas, a gente já está investindo esse final de ano agora. E provavelmente esse ano, 2022, vai ser um ano, se Deus grande, vai permitir para nós, porque a gente está fazendo o que tem, o dever de casa, para quê? Para os investimentos vierem melhorar muito o município de Acreúna. Agora, uma coisa muito importante que a gente vai falar, empregos. A gente, quando pegou a prefeitura de Acreúna, dia 1º de janeiro, Cristo, era a cidade que mais tinha placas, duas placas, Vente-se e Aluga-se. Hoje você não vê isso, mas o município de Acreúna, hoje a pessoa está trabalhando, está faltando gente para empregar, para o desemprego acabou. Não tem casa para alugar, não tem ponto comercial para alugar. As pessoas estão investindo, construindo casas, construindo pontos comerciais. Isso está sinalizando que a cidade está com perspectiva futura. O Banco Santander está vindo para o nosso município, por quê? Porque vê viabilidade, crescimento da cidade. Isso é muito importante. Então estamos fazendo confecções, já abrimos quatro confecções já, vai para a quinta agora em janeiro. Parte de Agen também, vai abrir as portas, 300 empregos, vai fazer uma fábrica de álcool, uma fábrica de energia, uma fábrica de nutrição animal e uma fábrica de óleo. São quatro empresas que a gente está abrindo agora. Então estou muito contente, muito feliz. Qual que é a mensagem de Natal e de Ano Novo a toda a população acreunense? Eu desejo um próximo Ano Novo, um Feliz Natal a todas as pessoas de Acreuna, de coração mesmo. A gente pegou uma empreitada que está dando certo, a gente está vendo já as pessoas contentes do nosso município, felizes. E isso aí, Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que um 2022 que seja repleto de saúde, de bênçãos a todos nós acreunenses. Legenda Adriana Zanotto